Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. E no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês mais três pedidos que eu vou estar enviando na Shopee, tá? Queria convidar você que ainda não é inscrito a estar se inscrevendo, ativando o sininho com as opções todas para não perder nenhum vídeo. Curta esse vídeo, tá bom? E compartilhe com os amigos também. Bom, aqui eu tenho três pedidos para estar enviando. O vídeo vai ser bem rapidinho, só para mostrar para vocês mesmo os meus envios, né? E vou mostrar as pecinhas aqui direitinho e para onde elas vão, tá? Então, aqui eu tenho um porta-papel, olha que lindo, no amarelo com cru. Deixa eu ver aqui para onde ele vai. É só esse mesmo, tá? O pedido. E ele vai para São Paulo. É São Paulo mesmo, tá? Então, aqui um já está pronto. É o que eu consegui fazer, né? Para hoje. Tenho que enviar aqui esse trilho de mesa de um metro por trinta. Olha que lindo, gente, que fica. Deixa eu tentar mostrar ele inteiro aqui para vocês. ó. Dá para ver mais ou menos, né? Então, aqui é um trilho de mesa, né? Ele tem um de comprimento por trinta de largura, no vermelho com branco. E esse trilho de mesa, ele vai para Crixás, eu acho que é isso. Crixás, Goiás. Tá? Então, eu vou botar aqui, mais um pedido. A cliente também só pediu esse trilho de mesa. Então, aqui já tem mais um. Deixa eu colocar para cá. E o outro é esse trilho de mesa. Muito fofo também. No rosa bebê com branco. Deixa eu tentar mostrar ele inteiro aqui para vocês também. ó. Acho que deu para ver mais ou menos, né? Então, aqui um trilho de um por trinta também, no rosa bebê com branco. E ele vai para Macaé, Rio de Janeiro. Mais um pedido pronto, né? Graças a Deus. Hoje eu não estou conseguindo enviar muito. Na verdade, está uma correria, né? Aqui em casa. Graças a Deus, né? Não tenho o que reclamar. Está entrando vários pedidos, né? Fico feliz. Só que eu não estou conseguindo dar conta de enviar todos. Eu vou embalando aqui e vou conversando com vocês, tá? Então, eu não estou conseguindo dar conta. Eu tinha que estar enviando mais dois pedidos na sexta-feira, se eu não me engano. Acho que é isso. Sexta-feira eu tinha que enviar esses pedidos e mais dois. Só que eu não consegui fazer os outros dois pedidos e a Shopee acabou cancelando, né? Não consegui enviar no prazo. E aí a Shopee cancelou. Então, está corrido por conta desse... Nossa, gente. Eu não consigo fazer as coisas e ficar falando. Eu fico meio embaralhada aqui. Por conta desse monte de pedido que está entrando. Porque assim, eu comecei a lojinha não faz nem um ano, gente. Que eu comecei a vender, né? Eu já tinha lojinha já. Mas a vender mesmo, não tem um ano. Aí depois eu coloco a etiqueta. Eu tenho que pegar o durex. Então, começou a entrar, assim. Eu comecei colocando lá a pronta entrega, né? Mesmo não ter nas peças, eu comecei colocando a pronta entrega. E, porque assim, para enviar, né? Era... Acho que era três dias. Acho que era isso. Três dias para estar enviando, né? Os pedidos quando é na pronta entrega. Acho que eu não vou conseguir colocar aqui, não. Vou colocar no pacote maior. Pera aí, deixa eu ir lá pegar. Esses daqui eu vou pôr no pacotinho maior. Então, assim, eu comecei, né? Com... Colocando, vendendo na pronta entrega. E aí, com três dias dava tempo. Deu produzir e enviar. Aí, começou a entrar um pedido atrás do outro. Comecei a não dar conta. Então, fui e eu coloquei lá para sete dias. Para pré-venda, né? Que é encomenda. Para sete dias. Aí, eu coloquei lá. Comecei a fazer. Começou a vir mais pedidos. Ficou apertado. Como eu não estava dando conta. Aí, eu fui e aumentei para dez. Aumentei para dez. Começou a entrar mais. Não estava dando conta. Aumentei para quinze. Quinze dias para estar enviando. Começou a não dar conta. Aumentei de novo para vinte dias. E não está dando conta. E aí, eu resolvi aumentar. Ai, meu Deus. Cadê a etiqueta? Achei. Ai, deixa eu procurar a etiqueta desse pedido aqui. Que eu não sei onde enfiei. Ai, achei. Coloquei em cima do outro pedido aqui. Ai, que confusão. Depois, eu coloco também. Vou deixar separadinho. Aí, eu fui e aumentei para vinte. Não estava dando conta. E agora, eu coloquei o tempo máximo lá. Na lojinha. Que é de trinta dias. E vamos ver, né? Se agora eu consigo dar conta. Porque eu ainda estou fazendo os pedidos de vinte dias. Que caíram, né? E eu espero que dá para dar conta, assim. Trinta dias dá. Aí, eu fui. Eu até coloquei. Semana passada, eu coloquei a loja em modo férias. Só para dar uma pausa lá nos pedidos. E aí, as clientes começaram a mandar mensagem no chat. Falando que estava tentando comprar. E não estava conseguindo. Aí, como ele tinha ficado uma semana no modo férias. Eu fui e tirei, né? Que aí, já dá um prazo maior. E aí, já começou. Ai, esqueci o brinde. Ainda bem que dá tempo de tirar. Esqueci o brinde da tente. Eu estou com promoção, gente. Acima de vinte e cinco reais. Ganho esse imã de geladeira. De borboletinha. Olha que gracinha. Aí, eu voltei, né? Lá para... Tirei do modo férias, né? E voltei para o normal. Então, agora eu estou terminando esses pedidos aqui. Que é de vinte dias. Né? Fico... Assim, é chato. Deixar cancelar. Porque assim, a cliente encomendou. Entrou em contato comigo no chat. Né? A gente conversou tudo lá. Pediu lá as peças. Coloquei o prazo lá. De vinte dias. E aí, vinte dias depois. Eu mando mensagem. Falando que não consigo estar enviando. Então, assim. Fica chato. Eu sei que é chato. Porque eu acharia chato. Eu falei. Nossa, estou há vinte dias. Mais de vinte dias, né? Porque sábado e domingo nem conta. Então, estou há mais de vinte dias esperando. A menina mandar para mim as peças. E quando chega no dia, fala que não dá para enviar. Mas, gente. É que assim. Como está muita correria. Deixa eu pegar uma caneta aqui para estar escrevendo nos papelzinhos. Então, como estava muita correria, eu correndo para fazer os pedidos, para estar enviando todos no prazo, eu acabei lesionando o braço. A gente está em julho, né? Acabei lesionando o braço, gente. Então, eu estou com muita dor aqui, ó. Nessa parte. Porque essa mão é o que eu fico mexendo com a agulha, né? Então, eu estou com muita dor aqui na parte de baixo do braço. E nas axilas também. Só desse lado. Que é o que eu faço. Fico movimentando a agulha. E lá nas axilas também está doendo. Então, assim. Para mim não acabar piorando a situação. Eu resolvi dar uma maneirada. Né? E ir um pouquinho devagar. Porque, assim, eu fico tensa. Né? Nossa, eu tenho que correr, tenho que correr, tenho que enviar tudo no prazo e tal. E aí, eu começo a fazer muita força no braço. Começo a segurar mais a agulha. Começo a segurar mais a linha. Então, eu tenho que fazer mais força para puxar a linha. Pela tensão mesmo, sabe? Aí, começou a me dar dor. Não é a primeira vez que isso acontece. Deixa eu embalar aqui no cantinho, tá? Só para não mostrar os dados da cliente. Não é a primeira vez que isso acontece comigo, né? No final do ano passado, também estava na correria. Também a lojinha estava vendendo bem, né? E os prazos estava curto. E tinha também as encomendas aqui da cidade. Aí, eu comecei a correr, correr, correr com os pedidos para estar enviando. E eu acabei ficando com essa dor também aqui no antebraço e debaixo das axilas. E aí, eu até conversei com as clientes aqui, né? Falei para elas que eu ia atrasar um pouquinho as encomendas por causa disso. E graças a Deus elas entenderam, né? Falaram que não precisava ter pressa, né? Para mim, se cuidar. Então, eu estou dando uma maneirada aqui. Estou tentando não correr os pedidos que eu consegui enviar. Né? Vou dar o máximo, assim, que eu consegui. Ai, meu Deus. Perdi o durex aqui. Achei. Vou dar o máximo aqui que eu consegui. Para estar enviando. Mas, assim, eu não vou exagerar para mim não acabar piorando, né? Essa dor. Ela está melhorando, né? Eu dei uma maneirada no final de semana, assim. Eu fiz bem devagarzinho mesmo. Então, ele já está um pouquinho melhor. Ai, gente. Desculpa o barulho com o durex. Mas é que eu vou embalando, que eu tenho que estar enviando agora no correio. E eu já vou conversando com vocês. Eu ia gravar um vídeo à parte, falando sobre isso. Mas aí, como eu tenho que estar embalando, eu já quero falar logo. Conversar com vocês. Já vou falando nesse vídeo mesmo. Então, por conta disso, eu não consegui enviar esses dois pedidos. Pedir desculpa para as clientes. Falei lá, né? Que eu espero poder atender elas na próxima, caso elas queiram. Se não quiser, tudo bem. Eu entendo. Porque realmente é chato. Então, eu estou dando uma maneirada aqui. Não estou conseguindo produzir muito. Tem esses pedidos que eu vou enviar hoje. Tinha mais dois pedidos também. São dois tapetes de girassol que eu tinha que estar enviando hoje. Vou ver se eu consigo fazer de hoje para amanhã. Para estar enviando ou amanhã ou na quarta-feira. Que eu acho que vai ser a data limite, né? Que vai dar lá. Então, eu vou produzir. Se eu conseguir, eu envio. Se eu não conseguir, eu espero muito que as clientes me entendam. Peço desculpas mesmo, de coração. Não esperava. Não esperava. Que nem eu vi um vídeo lá da Lucélia, né? Se a gente está pronto para o... Acho que é alguma coisa assim. Já faz um tempinho que ela publicou. Se a gente está pronto para o sucesso. Ou está pronto para o facaço. Alguma coisa assim. E assim, eu acho que eu não estava pronta. Porque começou a entrar pedido um atrás do outro. E, gente, eu não estava pronta, não. Fico feliz. Nossa, eu estou graças a Deus, assim, sabe? Por estar entrando os pedidos. Mas, gente, eu não estava pronta. Eu não estava dando conta. De... De enviar todos. Mas eu estou enviando aqui. E está dando certo, né? De pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo. É... E... Bom, acho que é isso. Era para mim falar mais mesmo o que estava acontecendo. Mostrar, né? Os pedidos que eu tinha que estar enviando. E falar o que estava acontecendo aqui comigo, né? Caso tenha alguma cliente que me assista. Para estar explicando, talvez, o porquê que eu não enviei. Ou porquê que eu estou atrasando muito no envio. Que é por causa disso, né? Na correria, a gente acaba fazendo muitos movimentos repetitivos. E acaba lesionando o braço. Então, para não piorar, eu estou dando uma maneirada. Eu estou fazendo mais devagar. É... E, né? Pedi desculpa mesmo para as clientes que eu não consegui estar enviando. Gente, eu vou finalizar a embalagem aqui. Porque eu fico meio bagunçada de estar falando e... E arrumando as coisas. Para mim não acabar errando nada aqui. Eu volto só para finalizar o vídeo com as embalagens prontas, tá? Bom, então aqui, embalagens finalizadas. Graças a Deus. Vou estar lá enviando agora. Voltando e já dando continuidade nos próximos pedidos. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Se vocês gostaram, deixa aquele joinha. Nos próximos pedidos, né? Eu vou estar trazendo... No próximo, né? Eu vou estar trazendo os dois tapetes de girassol. É... Um é no amarelo com marrom. E o outro é no branco com laranja. Então, se você não quer perder esse vídeo. Se inscreve aqui, tá? Ativa o sininho. Porque aí, quando eu publicar, o YouTube vai estar te notificando. Tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!